E aí, gente? Nesse meio tempo de quarentena, eu tô procurando direto filmes do Netflix, que é um meio mais fácil, né? Eu também pego baixo, mas não é tão rápido. Então, tem um filme pra destacar, que é um filme, assim, que, de novo, me surpreendeu muito. E eu tô agora postando direto só nos filmes antigos, porque os novos têm me dado uma decadência, assim, não tá muito legal. Então, fui lá no Netflix e botei Mulher Solteira Procura, 1992. Que filme estupendo! Um filme maravilhoso! Te deixa numa tensão, porque tu pensa, ai, vai ser um clichê, né? Ai, uma colega de quarto é obcecada e blá blá blá, aquela coisa de sempre, né? Mas, não. É um filme, além do que o visual, assim, é bem anos 70, 80, então eu curti muito. A trilha sonora é muito boa e o enredo do filme é bem interessante. Tem um elenco bom também. E aí, te deixa numa sinuca de bico, assim, porque tu tá olhando o filme e aí tu se põe no lugar da personagem principal. Tu se põe no lugar do marido dela. Tu se põe no lugar da colega de quarto. Então, é uma coisa horrível, assim, porque, ah, o filme, assim, o final do filme eu fiquei, assim, numa tensão só, só pra ver o que ia acontecer. Realmente, assim, esse vale muito a pena. E vamos para o resumo da história, né? É o seguinte. A Alison, ela descobriu que o marido, o namorado, noivo, traía ela. Aí, ela resolveu expulsar ele na mesma hora, só que ia ficar difícil pra ela arcar com os custos do apartamento. Então, ela pensou, ah, vou, que nem todo mundo faz, pegar uma colega de quarto pra dividir os custos. Então, ela fez isso e eis que a colega de quarto, várias se apresentaram e tal, mas uma em especial. E chamou a atenção dela, porque ela era tão prestativa, tão legal, tão inofensiva. E aí, ela não tinha uma história muito, assim, dela. Era meio confuso, ela não sabia contar muito quem ela era. Mas, enfim, ela deu confiança e essa guria ficou apaixonada por ela, assim, viraram super amigas. Até que o noivo, o namorado, volta e eles fazem as pazes. Aí, a colega de quarto, a Hyde, ela fica com muito ciúme, fica tentando botar um contra o outro. Não dá muito certo. E aí, acontece uma série de fatos. Até aí, parece bem clichê, eu sei. Mas, realmente, o filme vale muito a pena. Porque a tensão, o suspense dele é muito bom. Então, esse eu super recomendo pra vocês.